Meu Amor O final da odisseia terrestre Eu sou a tua e você será Minha pequena Eva O nosso amor na última astronave Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Me abraça pelo espaço de um instante Me cobrem com teu corpo e me dá A força pra Viva Vamos lá Sobre o rio Beirute ou Madagascar Toda a terra Reduzida a nada, nada mais E minha vida é um flash De controles, botões antiatômicos Mas olha meu amor O final da odisseia terrestre Eu sou o anão e você será Minha pequena Eva O nosso amor na última astronave Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Me abraça pelo espaço de um instante Me cobre com teu corpo e me dá Me abraça pelo espaço de um instante A força pra viver Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri